O meu ganza faz tica-tica-bum-tica Pra eu cantar o tica-tica-bum-tica Com a canção do tica-tica-bum-tica Meu coração faz tica-tica-bum-tica E vem a saudade da Bahia Onde o samba tem canjele também numa batucada Tica-tica-bum, tica-tica-tica-bum Tica-tica-bum, tica-tica-tica-bum É brasileiro tica-tica-bum-tica Com um pandeiro fazendo tica-bum-tica E para terminar o tica-tica-bum Vocês devem cantar o tica-tica-bum Tica-tica-bum, tica-tica-bum, tica-tica-bum-tica Tica-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum-tica-bum- O que é isso? O que é isso?